É fofinho. É bem fofinho o pão, né? A gente filmou. O que foi que vai engasgar aí, Juliana? A Juliana não pode rir comendo, que ela chora. Vê que tem outras pessoas que quase morrem de engasgada, né, Juliana? Atravessamos o nosso segundo dia aqui. Acabamos de acordar agora há pouco. Não há muito pouco, já faz um tempinho, na verdade. Vou mostrar aqui pra vocês a vista aqui agora pela manhã. Acho que eu já tinha mostrado, mas não era tão cedo. Vamos lá, estamos tomando o nosso café da manhã aqui agora no hotel. Vocês sabem, né, brasileiro, o pessoal até zoa, né, quando vai em hotel, que normalmente no Brasil é assim, né, que o café da manhã é incluso, meu, você acorda desesperado, tem que tomar café, né, pra estar incluído, tem que tomar café. Mas aqui nos Estados Unidos não é comum, né, Juliana? Não sei, né, deve ter hotéis que tem. Tem, até tem. A gente até ficou uma vez no hotel que era incluso, mas... Café da manhã era ruim. Ninguém merece, gente. Olha, podem falar o que for, mas café da manhã... Deixa eu ver fora isso, café da manhã, isso daí é veneno. É, é. Café da manhã de hotel do Brasil, eu acho que não tem pra comparar. A gente nunca foi pra outros lugares, outros países, mas olha, eu acho difícil. Ah, mas em outros países não vai ser comida do Brasil. Então, comida do Brasil é a melhor. Tirando o hambúrguer dos Estados Unidos. Então, aí a gente comprou um pãozinho, compramos queijo, presunto, um suco de laranja, né, pra gente tomar um café aqui. Presunto parece pra não estar de peru, né? Esse hotel aqui, ele tem, ó, é uma exclusividade que a gente não viu em outro. Tem uma cafeteira aqui, igual a nossa ainda, que a gente gosta. Tem uns cafezinhos aqui, então tem um frigobar, né? Então, nisso aqui a gente tá se dando bem. Fala alguma coisa, Juliana. Fala, Juliana, vai, fala, fala, Juliana. É, minha mãe precisou fazer educação. Eu tô vendo sua bochecha inchadinha aqui de lado. Com carocinha assim, ó. Ô, Juliana, onde a gente vai hoje? Agora de manhã a gente vai ficar aqui no hotel mesmo, na piscina, aproveitar, porque a tarde tem chovido bastante, a gente viu isso ontem, né? A gente falou, vamos à tarde na piscina. Tudo bem que depois acabou dando tempo, a gente também foi um pouquinho na piscina, um pouquinho na praia. Ih, tava, ó, conta pra eles como é que tava a água do mar. Nossa. Continua, cara. Muito quente, nossa, muito boa a água. Eu acho que foi a água de mar mais quente que eu já entrei, porque normalmente a água de mar é gelada. Eu não lembro que você pegou água de mar tão quentinha. Eu já peguei e você também. Aonde? Lá em Porto de Galinhas. Ah, Porto de Galinhas, é verdade. Não, é, lá tava quente mesmo. Bem quente mesmo, mais quente eu acho do que essa aqui. Porque essa aqui, assim, tá quentinha, mas quando você entra, Tá quente do sol, então você sente aquele fresquinho, não é frio não. É fresquinho e depois já tá mó quentinho, assim. Bom, então, aí a gente vai... Então, aí vamos na... Ficar na parte do hotel aqui de manhã. Aí a gente pode sair pra almoçar. Aí a gente já vai ver se a gente come uma comidinha hoje, porque ontem a gente só comeu tranqueira. Então, não tá. Hoje é domingo, então tem que comer um almoço bom. Pelo menos no almoço tem que ser comida. Vamos sair pra almoçar. E aí a hora que a gente sair pra almoçar, eu quero ver se a gente consegue ir lá naquela estátua. Antes a gente chegou a comentar aqui. A gente comentou, né, no vídeo lá, ver aquela estátua topzera. Tem uma loja... Crânio Próspero, né? Crânio Próspero de o... Como é que é o nome? Como é que é o nome dele? Daniel. Daniel Popper. Daniel Popper. Inclusive, eu já acordei cedo, e aí eu já tava pesquisando o endereço que eu não tava achando antes. Pesquisei como procura aqui. Aí eu já achei, peguei o endereço. Tem uma loja que a Carol quer ir. Aí talvez a gente faça isso. E? Depois? Tomar um sorvetinho, né? Ah, Jeremias. E aí, depois o resto a gente tá na deriva. A gente não tomou de sorvete Jeremias. Não, a gente tomou nenhum sorvete ainda. É. É, mas tá bom, a gente acabou de chegar, né? É. Ontem a gente fez bastante coisa até pelo primeiro dia. Sim. E cansado ainda. Muito? É, então. Por isso que a gente deitou e... Bom, vamos terminar de tomar nosso café então, se arrumar e descer pra piscina. Ontem, a hora que a gente chegou, que a gente saiu pra jantar, a gente foi num shopping, que porventura, nossa. Shopping chique, viu? Pô, shopping... Sabe normalmente quando você anda no shopping e tem carro no corredor? O cara lá no corredor era Bentley, estacionado. Ó, Bentley aqui nos Estados Unidos é um carro super caro, viu? Não é? Só no Brasil, não. Lá dentro desse shopping tem uma loja da Apple, uma Apple Store. Nunca vi uma loja tão grande, até com arquibancada. A gente não filmou que a gente tava só passeando pra jantar mesmo. Mas, meu, que loja gigantesca. Não sei não se não é uma das maiores que existe, né? A loja tem o primeiro piso, aí tem uma arquibancada, um monte de gente sentada lá, mexendo no celular, e em cima é uma outra entrada, como se fosse acesso direto do shopping pra loja, e o outro é o acesso externo. Eu acho que a maior é a da Califórnia, se eu não me engano. É, tem uma lá, né, que é gigantesca, né? Que é a sede da Apple lá, né? É. Bom, e aqui nesse hotel, a hora que a gente chegou ontem, meu, lotado de gente lá no Hall. Uhum. Lotado, tipo, mó badalado o negócio, o bar lotado, e o pessoal conversando, assim, lá fora. A gente mostrou que tem um fogareirozinho, assim, o pessoal com fogareiro aceso, um monte de gente em volta conversando. Não, todo mundo no celular. Ninguém conversando, tá reparando. Ninguém conversando logo de celular. É. Não, aqui. Aqui, ó, lá embaixo no hotel, ó, que a gente foi ontem lá em fora. Ah, a gente tava falando da Apple. É, eu morro o assunto, é. Aí o pessoal estava em volta do fogo lá, tudo com o celular na mão, assim, nem o fogo o pessoal olha. Acho que quando ele levanta a cabeça, nossa, criaram o fogo! Inventaram o fogo. Mas bem badalado, meu. Parece uma, parecia uma baladinha, né? Parecia, e a piscina acesa também, que o pessoal dentro. A piscina parece uma baladinha. Parecia mesmo? Bom, então é isso, terminar de tomar o café, aquele café que a gente vai descer lá, pra tomar um solto. O que? Tem um bagulho lá embaixo, que é desse hotel aqui, The Diplomatic Premium, sei lá. O bagulho pareceu mó chique. Ah, que é um restaurante, né? Tipo um restaurante. É, mas é chique, você olhando de fora, você vai ver que é chique. Mas será que pode entrar? Parece um negócio mó reservadão. Pode ser que tenha reserva. É um restaurante chique, você viu como estava indo lá, de roupa chique. É, nós andamos assim, bermuda assim. Então, eu não queria contar pra vocês não, mas eu mandei reservar essa parte pra nós. O povo pode ficar ali na areia, e lá do outro lado, ali onde tem o pessoal, mas essa parte aqui, eu mandei reservar só pra nós, tá? É, mas exclusivo. Você sabe como é que é? A gente que tem, a gente que tem, como é que eu posso dizer, eu não sei nem como é que é a palavra pra falar, eu não sou ofensivo com eles, quanto esses, esses americanos, todos brincando. Brincadeira, a gente saiu por uma porta ali, que eu, o pessoal não vai ficar aqui, porque não tem piscina, piscina tá pra lá, então ninguém fica aqui, só os bombons que ficam aqui. Dá pra gente saber aqui. Mas ele tem alguma coisa de piscina, não sei se... Ah, uma área aqui, ou talvez uma piscina? Não sei. Nossa, é muito grande esse hotel, essa ligação, pra vocês terem ideia, aqui é a torre que a gente tá, aí tem essa ligação, e aqui ó, o outro prédio gigantesco, também. Nossa, é muito grande, velho. A gente não falou o nome, É T Diplomate, T Diplomate, é o nome do hotel. Nossa, meu sol, vou te falar, tá quente, quente. mas aqui ó, aqui é o lugar que você pega as toalhas grátis, o pessoal vai pegando toalha, não sobrou nem uma toalha pra nós. Caramba, Juliana, tem que trazer toalha de casa. Na verdade é ruim, né, você trazer toalha do lado do quarto, é diferente até a toalha, a toalha lá é toda branca, aqui tem a lista, mas daqui a pouco eles devem trazer, e a gente vem e pega a toalha. Mas é bem da hora aqui, agora eu vou entrar na água ali, pra se repressar, porque tá quente, muito quente. Quantos graus tá agora? 32, com sensação de 37, nossa, só isso, 32 com sensação de 37. Que da hora, hein Carol, vamos lá Carol? Depois? Primeiro vamos aqui, de se refrescar, depois a gente vai lá. Chuvou na forte, uia! E o sol ainda, trincando. Sol quente, hein? Na verdade a gente só subiu pro quarto, porque a gente cansou do sol mesmo, tava muito quente. Aí bem na hora que a gente chegou aqui, olha a chuva caindo. Olha o caralho de barco na chuva. Tá sol. Dá uma refrescadinha, agora, momentânea, daqui a pouco, a hora que... Passar a chuva. Não, ali não molhou. Lá tá tudo molhado, lá choveu forte. Nossa, tem mais garagem ali em cima, descoberta. Esse aqui, é o estacionamento aqui do hotel. Tá vendo? Tem essa passarela, que você tem de estacionamento pra cá, tá lá, diplomate. Nosso carro tá parado, ali. Parado ali, mais ou menos. Ó, um Bentley azul ali, ó, da cor da nossa Smurf. É. Bentley não, Rolls Royce, falei errado. Vamos tomar um banho, trocar de roupa e sair pra almoçar. Acho que a gente vai almoçar num restaurante que chama Chipotle, Chipotle, que é um restaurante mexicano, acho que é comida, é tipo, acho que é mexicano, mas ele vende arroz, feijão, frango, essas coisas, né? Tipo, você faz marmita e você come, é marmita que ele se vende, na verdade. Mas esse tem lugar pra comer lá também, então a gente vai lá, comer esse daí, porque a gente precisa comer uma comidinha, né? Que ontem foi só porcaria. Então vamos lá tomar um banho e sair. Agora a gente tá saindo, nossa, tá movimentadinho até, que você falou, aquela hora que não tava tão movimentado. Mas parece que é engraçado, ontem era o contrário. Aham. A gente vai ter que fazer a famosa conversão. Aham. Pra você passar, a diária é 25 dólares. Pra eles que ganham em dólares. Beleza, normal, você vai lá na 25 de março, você paga isso aí, faz tempo, a última vez que eu fui lá era 25 reais a diária, mas não sei se não. Porque lá, pro lugar, não é caro. É. Então agora, 25 pau pra você passar dia e noite, tá bom? Tá, então. Só que, se você quiser se deixar lá do outro lado, que tem o valet, você pega lá e eles vêm buscar o carro pra você, e você estaciona lá e eles vêm guardar o carro. Aí é 45. 45. Aí a gente, não, a gente atravessa passar. É, a gente gosta de andar. É, afinal de contas, a gente veio pra cá pra andar mesmo. É, que não veio pra, pra, é, que não veio pra descansar, que não veio pra cansar. Exatamente, certo. E aí, vamos lá caçar o almoço então, né? Vamos. Barão. Esse restaurantezinho aqui que chama Chipotle. São alto lá dentro, senão eu não consegui nem filmar lá, mas eu primeiro pedacinho aí, eu vou colocar aí na tela pra vocês verem a marmita. É uma marmitinha mesmo assim, uma marmitinha ovalzinha. Vem bastante comida, a gente pegou duas marmitas, quase sobrou, só não sobrou porque... Sobrou pra mim, né Juliana? Alguém comou? Eu comi uma marmita, a Juliana e a Carol comeu a outra, sobrou um pouquinho ainda, eu comi um pedacinho, um pouquinho ainda da marmita dela. Então agora a gente vai visitar a escultura lá do crânio próspero, vamos ver se a gente consegue. Eu não me clama, vamos ver se a gente consegue, não sei, vai que a gente chega lá e não pode, né? Sei lá, acho difícil, né? Todo mundo vai lá, deixa pra conhecer. Então vamos lá visitar. Conseguimos, passou a chuva, conseguimos vir aqui filmar de perto. Olha, é muito grande, muito bonito, cheio de samambaia ali dentro, acho que a samambaia é de verdade, pelo que eu estudei. Deixa eu abrir o ângulo da câmera, peraí, aí, pronto. Vai lá Juliana, você é um parâmetro bom, você é um parâmetro bom pra quando é uma coisa grande, né? A foto que você não me clona, Coby. Vai, mãe, faz uma pose aí. Bonito, hein? E você, Carol? Vai lá também, né, tirar uma foto. Vai, Carol, tirar uma foto pra nós te clonar, pro Kobe te clonar depois. E aí, essa é uma barra de verdade, pelo que eu ouvi falar, não é não? De mentira. De verdade, você consegue ver e tocar. É, é, de verdade. Bonito, hein? Agora sim a estátua tá bonita, porque você tá aí. Agora a estátua tá bonita, porque você tá aí. Ih, tá começando a chuva de novo. Alguém vai estragar a chapinha. Já estamos ficando sem ar. Sério? Eu vou ficar treinando a barriga. Olhando a barriga, né? Normalmente, esse tipo de monumento é assim, né? Você vem, olha e depois vai embora. É, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Mas é bem bonito, bem impressionante. Ó. Isso aqui, só pra ver, eu não falei no vídeo aqui, isso aqui é uma obra de um artista que se chama Daniel Popper. Ele é famoso por construir obra de arte em eventos de festivais musicais, você sabia, né? Ele é famoso por colocar, apresentar as estruturas deles em festivais musicais. Aí é, eu não sei exatamente quando foi que eles instalaram isso daqui, mas é... É, tá escrito. 2020. Ele até falou que como ele não tava tendo um festival por causa da pandemia, então ele começou a colocar em lugares abertos, isso aqui foi um deles. E é uma estátua que tem 30 metros de altura e pesa aproximadamente 14 toneladas. E é feita em concreto com fibra de vidro pra reforçar. e é bem bonito. Vamos ver a parte de trás ali. Tem um restaurante bem atrás ali. Pura vida, Miami. Escrito em português ainda ou espanhol, não sei. Bem bonito. Gostei. Eu achei isso aqui vendo no TikTok, acredita? Vendo um vídeo de um cara no TikTok e passou isso aqui e eu peguei, achei curioso, fui pesquisar e descobri que era aqui em Fort Lauderdale, que é onde a gente ia ver. Isso aí, tá visto. Agora vambora. Olha que da hora, a gente tá voltando e a gente entrou num bairro bem típico aqui. Olha, as casinhas, o gramadão. O que será aqui? O negócio de comer, deve ser, né? O quarto ao público? Será? Melhor ainda é isso, mas vamos atirar animais. E mais barco pra cá, não sei se dá pra ver ali bem. Não sei se dá pra ver ali. Make America great. Make America great. Eu moraria com um bairro desse. Nossa, muito legal. É muito amplo assim, as casas são longe da calçada, olha. Sempre, olha. Tem um bairro ali, bem longe. Você moraria. Também. E aqui é um bairro simples, sim. Não é nada... Nada demais. Esses aqui são ricos de lá. Não necessariamente. Mas as casas... Assim, olhando o visual, Normalmente dá essa sensação, né? Porque lembra, tipo, os nossos condomínios que a gente tem lá. Mas os condomínios lá, tem o pessoal que fala, tem inclusive aqui nos Estados Unidos, o pessoal de outros países repara lá nos condomínios do Brasil, de que o pessoal faz as casas muito amontoadas uma na outra, né? Sim. E aqui você vê que todas elas têm um recuo gigantesco. A gente fala assim, aí lá você tem um recuo de 5 metros, você já acha ruim ficar bravo, né? Você tem que deixar o recuo, mais a calçada, e olha aqui o tamanho desse recuo e a distância das casas umas das outras. Elas nunca são coladas. Sempre tem. Não tem nem duro. É. Ali tem umas divisórias, assim, mas geralmente elas são sempre afastadas umas das outras. Nunca é coladinho. Exatamente. Agora nós estamos indo comer um sorveteinho. Porque senão você vai ter pesadeira à noite no começo do sorvete, né? A gente não comeu ainda. Ou não pode? Dois dias aqui e já não comeu. É, a gente chegou ontem e até agora não comeu, eu não acredito. Né, Carol? Ó, caiu a pressão da Carol. A gente pode falar, Carol? Pode. Eu vou contar aqui uma coisa assim. A Carol, ela fala inglês, ela entende tudo muito bem. Claro que tem algumas coisas que eles falam muito rápido e aí ninguém entende. Acho que nem eles entendem se bobear. A Carol, ela entende muito bem e fala muito bem. Afinal de contas, ela estuda numa escola bilíngue desde os 5 anos. Hoje ela já tá com 13, então... Você chegará. Tá chego. E 300 metros. 300 metros, tenho certeza, não tem nada ali na frente. Mas enfim, aí ela tá me ajudando, ela tá desenrolando bem pra caramba. Eu me encolo lá, algumas coisas, ela entende, ela fala. Só que aí na hora que ela vai falar, em algumas horas assim, aí ela cai a pressão. Cai a pressão dela. Ai, Carol, porque ela fica sob pressão, aí cai, aí ela fica nervosa. É muita pressão, pressão. Aí alguém vai falar... Não, não chegou a poder isso. Não chegou a desmaiar ainda, né, Carol? Não, não, ainda não. Só, só fico com pressão. Ela só fica com pressão. Foi num hotel, aconteceu num hotel e no... Te empilei. Porque ela foi falar, a pessoa começou a falar, não tava entendendo. Ela foi responder e aí ela fica, né? Sem pressão. Não, Carol, mas ó... Sem pressão. Tá toque demais. Você tá de parabéns. Muito bem, evoluiu muito. E querendo ou não, você... Por mais que querem a sua pressão, você tá falando, porque das outras vezes você não falava nada. Então já é um progresso. Perdeu a vergonha já, né? É o que importa. Sim. A gente também tá meio que perdendo a vergonha. É verdade. Mas eu acho que a gente não tem saída. É, vou dar uma boa. Aí o sorvetão. Esse sorvete aqui... O que que é mesmo, Reni? Ele é um sorvete tipo gelato? Uhum. Italiano, né? O colorido é o gelato. Aham. Que é só a cor de veu. É só tipo um gelinho mesmo. Um gelinho mesmo. Não tem um gelato. E o branco é um sorvete normal. Como se fosse uma casquinha do McDonald's, pra ficar mais fácil pra eles entenderem. Só que tipo, muito melhor. Muito mais gostoso. Bem mais saboroso, né? Só que ela é mais líquida, né? O seu é de morango. O meu é de morango. De morango e baunilha. O meu é manga e baunilha. O da Carol é cookies and cream e baunilha, né? Uhum. É bem gostoso esse sorvete. É bem, assim, muito refrescante por causa desse gelato. E aí fica bem docinho por causa do... Do outro, né? A sensação que eu tenho de andar aqui por Fort Lauderdale é que é um pouco mais confuso, assim, em relação ao trânsito. Pelo menos pra gente, né? Pra turista, né? Só hoje eu tava perguntando aqui pra quantas buzinadas a gente tomou atrás hoje. Acho que umas três. Porque é complicado os cruzamentos. Aqui, o cruzamento, quase todos, praticamente todos, você pode entrar à direita. Mesmo com o semáforo fechado. Só que aqui tem uns lugares que é à esquerda. Quando você vai fazer retorno à esquerda, que é... Tem as avenidas principais, tem um canteiro no meio. Você vai fazer o retorno à esquerda, tem semáforo, mas o semáforo é estranho. Ele fica... O vermelho não acende, só que apaga o verde. Aí você fica confuso, fica parado e o cara buzina. Aí... Porque você pode, acho que pelo jeito que eu percebi... Assim, ó. Em cima é vermelho. Aham. Aí tem dois amarelo e dois verde. É. Mas só acende um verde. Mas só acende um verde. Então, você pode entrar à esquerda, no cruzamento ali, pra cruzar uma avenida. É estranho isso. Eu... Desde que não tenha havido nenhum carro, que fosse aqui igual. Eu não aceitei isso ainda, né? Até agora que nós paramos de novo, aí... Pã, pã, buzinar pra nós, porque eu vi... Tinha câmera de radar. Aí eu decidi esperar. Mas aí eu falei assim, se alguém buzinar, eu vou, né? Mas, né? Eles que aguentem nós errando aqui no trânsito, porque a gente não conhece. A gente não é acostumado. Vai se adaptando, mas eu tava falando pra Juliana. Lá em Orlando é menos complicado, assim, nessa questão aí, do trânsito. A gente tá mais habituado também lá, né? A gente já foi já algumas vezes, né? E eu acho que porque lá é mais turismo que tem. Tem gente que mora, mas lá tem muito turista. Aqui, não. Eu acho que aqui a gente tá numa área que é mais residente local. É, aqui é nessa área que a gente tá. Tem? Nessa área que a gente tá. Não, lá não. Lá é praia. A gente tá aqui mais ou menos uns 20 minutos do hotel. Mais ou menos. Tanto é que aonde a gente foi nessa loja que a Carol quis ir, a moça da loja já perguntou se a gente morava ali perto, né? Aí a gente falou que não, né? A gente mora, mas não, não é muito perto, não. Por que você perguntou pra ela? Você conhece Indaiatuba? Ah, é, né? Onde que... Indaiá? Quando a gente foi pegar o carro, né? Foi. A mulher falou assim, What? Como é que fala o nome? Name City, sei lá, o nome da cidade? The City. The City? Como é que ela falou? Eu não lembro. Indaiá. Indaiá Chuba? E riu. E riu, né? Começou a rir. Eu falei, qual que é a graça? Deve soar muito estranho, né? Muito engraçado. Indaiá Chuba? Não, ela falou assim, What the name of the city? É. Aí eu falei. Aí ela repetiu. Aham. Indaiá Chuba? Já começou a rir. Bom, acho que a gente vai pegar agora também, já foi pro hotel, porque depois é só descansar um pouquinho, porque depois a gente tem que caçar a janta, né? Sim. Então vamos. Bom, eu acho que eu já vou também finalizar esse vídeo aqui, porque já tá ficando bem longo aí, as pessoas vão cansar da gente. É verdade. É não? Sim, quem aguenta, né? É. E depois da noite que a gente for sair, eu não vou gravar nada não, porque... Ai, ai, que assim você fica mais tranquilo. Ou não, não sei também, às vezes nem atrapalha. Se der, a gente grava. Se não der, não grava. Mas é isso então, turma. Espero que vocês tenham gostado de ficar mais esse dia, o dia todo com a gente. Dei da hora que acordou, até agora à tarde, que horas são? Agora são... Nossa, 10 para 5 já. Hoje é 10 para 5. É. Hoje passou rápido. Hoje a gente fez bastante coisa também. Então vocês passaram o dia com a gente aí. E comenta aí qual foi o lugar que vocês viram aqui no vídeo que vocês mais gostaram. Eu gostei bastante da estátua lá. Que é... Tri... Como é que é o nome? Trivi. Trivi, né? Mas se chama também de o crânio próspero, mas o nome técnico dela é Trivi. Então, deixa o like quando a gente se inscreve no canal e ativa as notificações para receber avisos quando tivermos um vídeo novo. E segue a gente no Instagram também, porque a Juliana colocou um monte de coisa no Instagram. Quem já assistiu esse vídeo e não está no Instagram perdeu um monte de coisa. É verdade. Não é não? Em tempo real. Em tempo real. Tchau, turma. Tchau, turma. Tchau, turma.